Oi todo mundo, hoje eu venho aqui a escolher uma tag que me foi passada pela Jade, que é a tag Make Eu e vamos lá responder as perguntinhas. Primeira pergunta, quantos anos tinha quando começou a se maquiar? Acho assim que se maquiar no quesito de passar um gloss eu passo desde sempre, desde que eu me conheço por gente sempre fui daquelas menininhas que passava gloss, vestia nas maquiagens da mãe quando ela saia pra trabalhar essas coisas. Eu não era uma criança assim que vocês veem na rua de batom vermelho e sombra azul não, era só um glossinho, às vezes eu passava uma sombrinha branquinha, rosinha, quando ia em alguma festinha alguma coisa do tipo. E até os meus 14, 15 anos, maquiagem era só gloss, lápis de olho, nada mais do que isso. Comecei a me maquiar mesmo, de passar sombra, essas coisas, com uns 15 anos por aí. Quando começou a se interessar sério? Eu comecei a me interessar sério mesmo quando eu comecei com o blog claro que antes de começar, assim, num período de um ano, que eu me interessei, assim, a aprender a me maquiar simplesmente os olhos. E aí depois que eu criei o blog, que realmente eu comecei a levar a sério. Marcas favoritas? Assim, é difícil falar marcas favoritas, porque são várias e, assim, eu tenho produtos favoritos. umas marcas, assim, que eu gosto bastante, nacional, baratinha, assim, tem boot, colos, a Avon, a Avon não é nacional, mas tudo bem. Eu gosto bastante da Slack, Mac, enfim, é difícil falar marcas favoritas de maquiagem. Acho que a gente tem produtos, né, favoritos, porque toda marca tem produtos bons e ruins, mas whatever. Bom, o que a make, o que a maquiagem significa para mim? Acho que maquiagem, em cima de tudo, significa se expressar, expressão, né, a gente se expressa através da maquiagem e estar de bem consigo mesma. Eu acho que quando eu me maquio, eu me sinto muito mais bonita, muito mais poderosa e, pra mim, maquiagem é isso aí. Se pudesse usar quatro produtos, quais seriam? Corretivo, blush, rímel e batom, tá? Assim, acho que eu, é praticamente o que eu uso no meu dia a dia, são esses quatro produtos, se eu pudesse só usar isso, seria isso, enfim. A parte preferida da make? Produzir os olhos, é o que eu mais gosto de fazer, tá? Fazendo muitas loucuras nos olhos, muitas coisas coloridas e com glitter. O que você acha sobre produtos de farmácia e perfumaria? Olha, eu acho que, assim, como qualquer marca, qualquer produto, existem bons e ruins, independente de serem baratos, de serem vendidos em lojas, perfumarias, supermercados, shoppings e, enfim, qualquer coisa, qualquer lugar. Existem produtos bons e existem produtos ruins também. Um conselho pra quem está começando nesse mundo. Por favor, originalidade, seja criativa, seja você mesma, não copia ninguém. Acho que, assim, pra dar certo, você tem que se botar nisso que você está fazendo. Se você copia alguém, aquilo ali nunca vai ser seu. Por favor, a maior dica que eu tenho a dar pra quem está começando é originalidade, criatividade, tá, gente? Acho que se a gente realmente faz o que gosta e se bota nisso, o retorno vai vir ok, tá? Então, essa é a minha dica. Uma moda de make que você nunca compreendeu. Acho, assim, que eu não tenho uma moda de make que eu nunca compreendi. Acho que a moda, ela tem a sua releitura. Pra mim, pode ser lançado, assim, por exemplo, olho tudo, boca tudo, tá na moda. Eu vou fazer a minha releitura disso. Eu não preciso fazer o que eu vejo na revista. Eu posso fazer, assim, um delineador mais marcadão e um batom vermelho. Eu posso adaptar da forma que, sim, da forma que eu acho que fica melhor em mim. Então, acho que é difícil você não ter compreendido nenhum, assim, ter uma moda de maquiagem que eu nunca compreendi. Porque eu acho que toda moda a gente faz a nossa releitura. O que você acha da comunidade brasileira do YouTube e blog? Sinceramente, eu acho extremamente desunida e extremamente competitiva entre si. Acho que as pessoas, em vez de se unirem, em vez de serem amigas, estão cada vez brigando mais por serem melhores, se achando mais porque, ah, eu sou o melhor que você porque eu tenho mais inscritos. Gente, isso é ridículo, por favor. Acho que a gente não mede ser melhor ou não pelo número de seguidores, pelo número de inscritos, pelo número de views. Isso é realmente ridículo. Acho que a gente deveria se unir muito mais. E que muitas pessoas aí que estão participando dessa comunidade deveriam calçar com vontade as sandálias da humildade, dar uma revisada nos seus princípios. Acho que é isso aí, gente. As coisas seriam melhor se a gente fosse mais unidos. E eu não tô falando isso direcionada pra ninguém, mas se a carapuça serviu, minha filha, eu não posso fazer nada. E é isso aí, essas são as perguntinhas. Acho que eu não esqueci de nada. Foi bem rapidinho, né? E é isso, gente. Agora eu tenho que taguear três pessoas. Eu tô uou hoje, gente. Eu tô cansada. Então não reparem que eu tô assim com essa cara de morta-viva porque a coisa tá brava hoje. Bom, eu tenho que taguear três pessoas. Então uma será a Carlinha do canal Carvalemos88. Minha vizinha, gata. E tagueei também a Fabi, da Fabisberg, tá? A Fabi Pessini. E a Vicky, também da Fabisberg. Ok? Então vocês três tagueadas. Espero a resposta de vocês, tá? É isso aí, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Positivo? Se inscrever? É isso aí. Um grande beijo. Tchau!